No dia que eu gravei o vídeo de dicas de estudo não estava tão sol, hoje está um sol que está chegando no meu olho, mas vamos gravar essa introdução. E aí estudantes, o vídeo de hoje é um vídeo que foi pedido, que é o de divisores de conteúdo. Eu mostrei esses divisores aqui no vídeo do meu caderno, que foi gravado ano passado aqui no canal, eu deixo o link no final do vídeo pra vocês. Mas no vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer esses divisores de conteúdo pra você dividir todo o seu caderno e ele ficar um glamour. Sim, eu estou no mesmo cenário do vídeo de terça, mas enfim, estou gravando em outro dia. É porque aqui tem uma lembração muito boa. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar, não esquece de clicar no gostei aqui embaixo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pra esse vídeo. Bom, vamos começar. Eu peguei esse caderninho aqui pequenininho pra fazer os divisores aqui pra vocês. Então, vamos lá. Pra tutorial você vai precisar de canetas de ponta fina, essas daqui são da Stagler Triplus Fine Liner. Eu vou usar essas daqui, mas você pode usar qualquer outra caneta de ponta fina. Uma régua, um marca-texto de sua preferência, canetinhas de ponta mais grossa. Eu tô usando essas daqui, que são as Stabilo Pen 68. Vamos começar pelo que dá mais, vamos dizer, trabalho pra fazer, que eu usava pra dividir os meus resumos. Você vai pegar uma caneta de ponta grossa e um marca-texto da mesma cor, no caso aqui eu escolhi laranja. Vou empurrar isso daqui pra cá pra não ficar aparecendo na filmagem. Então, o seguinte, gente. Peraí que eu vou fechar o negócio. Você vai pegar a sua... Você vai pegar a sua régua e a sua caneta de ponta grossa. E vai fazer uma linha assim, ó. De fora a fora no caderno. No caso, essa régua aqui tá meia podre. Tá saindo meio com a outra cor, sabe? No caso, gente, ficou de outra cor aqui porque a régua tá com essa beirada preta, sabe? Então, peraí, já volto. Bom, gente, passei outra mão aqui de canetinha em volta. Você vai ter que fazer, ó, essa linha de fora a fora no caderno, nesse modelo aqui, ó. Fui até aqui e até aqui. Aí, você vai pegar o seu marca-texto e vai pintar. E aí, tá pronto. Esse daqui é o primeiro modelo. Aí, você pinta da cor que você quiser, faz a borda da cor que você quiser. E fica bem bonitinho pra quando o seu caderno já tá muito papagaiado e você não quer mais nada pra enfeitar ele. No próximo modelo, você vai pegar a sua caneta de ponta fina e vai fazer o seguinte desenho. Você vai fazer um coração e um coração embaixo. Coração em cima, coração embaixo. Coração em cima, coração embaixo. E vai ficando assim. Aí, você faz e essa estampinha aqui, vou repetir, ó. Um coração, outro coração, coração com outro coração, 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 outro coração. E agora, eu vou fazer até o final pra vocês verem. E tá pronto, gente. Fica assim. Esse modelo aqui, você não precisa fazer essa linha que eu fiz assim, mais grossa pra dar mais destaque. Fica mais bonitinho fazer assim. E no final, nem parece corações, gente. Eu acho que não, mas tudo bem. Pro próximo, você pode usar tanto canetas de ponta grossa quanto canetas de ponta fina. Gente, me desculpem se mudou o ângulo, é porque é a memória do celular. Acabou, então, vamos lá. Pra esse próximo, você pode usar tanto canetas de ponta grossa quanto canetas de ponta fina. Eu prefiro usar canetas de ponta grossa. Então, eu peguei essa régua aqui, que ela, creio que não vai manchar igual a outra fez. Aí, você vai marcar igual eu fiz na outra. Só que você não vai de fora a fora, você só vai no tamanho da linha. Eu não fui igual no outro até lá dentro do espiral. Eu vim lá de fora daqui, mas eu não fui até o outro lado. Aí, você vai pegar e vai fazer essa estampa aqui, que seria um chevron. Aí, você vai fazendo assim até acabar, até o final, né? Eu faço assim, mas se você quiser fazer com a régua, vai ficar mais bonito? Vai. Vai dar mais trabalho? Vai. Então, eu faço assim, porque já que é só pra dividir o conteúdo, eu acho mais fácil. No próximo, a gente vai usar canetas de ponta grossa. Eu vou pegar essa cor aqui pra gente fazer. Que o próximo é um dos que eu acho mais bonitinho. Ele fica super fofo no caderno e bem delicado. As meninas irão adorar. Você faz a linha igual do de cima, que eu falo... Nossa, Marcelo do céu! Que linha foi essa que você fez? A gente usa régua pra fazer uma linha mais torta que eu... A gente, no caso, aqui deu esse pequeno erro fatal dessa linha, mas vamos lá. Você vai pegar e vai ficar fazendo bolinha dentro do negocinho. E então, como é só fazer pontinho assim, eu vou fazer e eu já volto. Pronto, gente. Fica assim. Eu gosto bastante, mas se quiser, tem gente que não vai gostar. O próximo, você vai precisar de canetas de ponta fina. Eu vou usar essa daqui. E você também vai precisar de canetas de ponta grossa. Eu vou usar essa daqui. Então, você vai fazer a mesma coisa que eu falei. Essa não ficou torto. Aí, você vai pegar a sua caneta de ponta fina, já que você fez o contorno de mais grosso. E você vai fazer o seguinte desenho. Você vai dar uma volta, vai puxar pra cima, uma volta. Esse é só você olhar aqui na tela pra entender. E aí, você vai fazendo isso sucessivamente até o final. Pronto, fiz. Eu acho bem fofo esse. E bem bonitinho. Para o próximo, você vai precisar de uma caneta de ponta grossa. Mas você também pode fazer com a de ponta fina. Aí, você vai fazer a linha como sempre. E vai fazer isso daqui. E fica assim, bem bonitinho. Para o próximo, pode fazer tanto com a de ponta fina quanto com a de ponta grossa. Eu vou fazer com a de ponta mais grossinha. Pra dar mais evidência. E vai fazer isso daqui. Eu acho que esse daqui é mais fácil você fazer com a régua. Então, você só vai deitar a régua assim. E vai fazendo isso daqui. Vou fazer até o final e já vou. Aqui e fica assim. O próximo, você vai precisar de uma de ponta fina e uma de ponta grossa. Eu não sei ainda. Eu vou usar amarela. Então, eu vou pegar aqui as duas amarelas. Faz a linha de demarcar. Vou fazer aqui. Gente, aqui ficou verde porque a linha do caderno é meio azul. Então, por isso que ficou verde. Aí, você vai pegar a sua caneta de ponta fina. E vai fazer estrelinhas. Eu adoro. E fica assim. Esse é um dos mais bonitinhos, na minha opinião. É um que fica menos grosseiro assim, sabe? Fica bem delicadinho. Como sei que tem muitas garotas aí, o próximo eu vou fazer rosa. No próximo, você vai pegar a sua caneta de ponta grossa. Fazer aquela linha. Em todos, gente. Menos no decoração, você vai precisar fazer a linha. Porque ela deixa mais marcado, sabe? Fica melhor na hora de você fazer o seu desenho. Aí, você vai pegar e vai fazer assim. Como se fosse montanhas. E fica assim. O próximo realmente é bem besta. Você vai pegar e vai fazer a linha de demarcação aqui. Aí, você vai pegar e vai fazer tipo aquele negócio de... Exame médico, sabe? De batimento. Tipo um negócio assim. Você faz do jeito que você quiser. Eu vou fazer assim, bem cagado mesmo. Porque eu não sei fazer aquilo. E também não fica feio. Eu acho que não fica feio. Mas, se você achar... Pra fazer ele, você faz da cor que você quiser. Eu vou pegar aqui essa caneta rosa meia roxa. E... Pra fazer a marcação lilás. Aí, você pega e você vai ficar desenhando florzinha. Até... Eu desenho florzinha assim. Você desenha florzinha do seu jeito. Eu não faço isso no meu caderno, mas... Gosto é gosto. E ficou assim... O último aqui das florzinhas. Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo. Lembrando que a foto com todos esses divisores, pra quem quiser copiar... Vai estar lá no Instagram. Quem ainda não segue... Arroba... Study.end.plan E é isso. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.